Mais uma casa de Halloween Vou gravar tudo pra vocês Gente, quatro cagonas A gente tá morrendo Vou pegar o final, mas eu sei sim Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. 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 E aqui está. Eu vou fazer isso. In the line Gente, acabamos Acabamos, foi tudo Estamos bem, estamos vivos, tá tudo certo, ninguém morreu Ninguém morreu, mas foi quase Mas foi muito, gente Foi a melhor experiência de Halloween que a gente já teve aqui Mas gente, sério, foi bizarro Tipo, gente seguindo a gente Entrando na saída de emergência Naquela parte que o palhaço entrou na saída de emergência Achei que era de filme Era muito cena de filme E tipo, demorou o que? Acho que uns 15, 20 minutos Dentro do bagulho, mas foi muito bom, valeu muito a pena Foi muito a pena, foi tudo Bye Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.